Jovem, no dia 23, vamos celebrar aqui no Porto o chamado quilómetro 11. Vamos construir pontes, passar para a Gaia e interligarmos com o sul e com o norte. Queremos fazer um dia grande, que chama a atenção, mediante a música, a festa, o convívio, visitas a locais emblemáticos e que seja como uma espécie de tiro de partida, para as Grandes Jornadas Mundiais da Juventude 2023. Nós já temos os melhores jovens do mundo, nós temos já uma pastoral universitária e da juventude muito bem estruturada, nós agora precisamos de arrastar muitos outros jovens e a partir destes acontecimentos visíveis, certamente muitos vão se interrogar, porquê é que eu não vou participar? Então, conto contigo, é para jovens entre os 14 e os 35 anos, supõe inscrição e à noite terminaremos, precisamente com uma vigília na qual estou, mas também conto estar ao longo do dia. Conto encontrar-te, não falte, lá nos encontraremos. Conto encontrar-te, não falte, 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 não falte